Boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, aqui é o Madruga do Nordeste, minha gente, eu tô debaixo de um pé de pitomba, tô fazendo uma filmagem ao vivo pra vocês, pra vocês discutirem uma boa, eu, eu graças a Deus, recebi uma proposta hoje muito boa, os meninos perguntaram a eu, seu Madruga, porque você não fala mais alto, seu Madruga, você falou essa noite que eu não escutei, você falou essa noite que eu não escutei, mas agora você vai escutar que eu vou falar, viu, escute mesmo, eu tava passando, aí o menino foi e chamou e disse, Madruga, mas pra tu falar se eu não entendi nada, foi esse gavazinho demais essa noite, mano, aí eu digo, não, eu vou falar mais alto, certo, porque a gente tem que ter o modo de falar, certo, e que já tem gente melhor, viu, ó, escute, eu, a minha viagem, que eu ia viajar agora quarta-feira, dia 30, a minha viagem do Madruga, isso é pra todos vocês, foi cancelada, por quê? Por causa das greves, certo, tava faltando combustível, certo, aí a moça do SBT foi e lhe convocou Madruga, seu Madruga, a sua viagem tá cancelada, deve fazer outro enjardamento pra você, qualquer coisa eu vou ligar, é passar, porque agora vai, agora vai ter o quê? Vai ter a copa, que é daqui a 18 dias, certo, aí você fica sossegado, diga a essa turma que tá ali assistindo, que tenha paciência, certo, que você, a gente vai levar você pra São Paulo, de São Paulo você é pro México, certo, muita gente tá curioso pra saber, e vai saber, quando você tiver lá, quando não for pegar você lá na van, onde você mora, na sua residência, quando for, quando eu vou pegar você, eu vou na segunda, quando for na segunda-feira, eu ligo pra você, você avisa aí na, em toda, em toda raiva daqui de Surubi, pra avisar a população, qual é o dia que eu vou viajar, certo, é, o que é, é, o que é a turma eu tô pedindo, porque no dia que eu for viajar, a turma quer saber qual é o dia, qual é a hora, aí eu falei pra turma, o descomodão, cada van do SBT, chega aqui, me buscar, a moça vai me ligar, vai ligar pra madruga e vai, eu vou, eu vou fazer o que, eu vou na Pop, eu vou na M, vou na entregação FM, e olha aí, o pé de João, como é que tá, o pé de Pitomba, viu, veja só aí, olha aí, olha aí, tá vendo, aqui ó, aqui ó, aqui ó, é filmando, e olha, Pitomba, aham, aí, veja só, aí, ela pediu muita desculpa, essa noite, naquela brincadeira que eu tava fazendo ontem, aí quando eu parei, ela ligou pra mim e disse ó, madruga, a sua viagem tá cancelada, eu digo, não há problema não, disse ó, madruga, agora deixa passar agora, essa crise agora que, que o Brasil tá passando, vai ter a Copa também, aí não vai poder você viajar, eu digo, tá bom, no dia que for, tá bom, aí vocês aí, que tão me assistindo, vocês que tão me escutando, vocês tem paciência, que vocês vão ver, seu amigo madruga, no SBT, e lá no México, certo, eu tô graças a Deus, a menina, que veio fazer essa filmagem comigo, que ela é gente boa, ela é ouro dezoito, certo, ela chegou ontem, me ligou, me avisou, quer dizer que a, ela é uma pessoa simpática, me avisou qual o dia que não podia, tá cancelado, que a van chega, vem me pegar em casa, não tá bom assim, puta, e a gente, nós só, nós só tem aquilo, e a hora, quando eu os maio, com aquele momento, pra nós conseguir aquelas coisas, a gente não pode tá se treçando, a gente não pode tá se agoniando, certo, e vou mandar também, pras crianças, que ontem eu recebi uma mensagem de uma criança do Rio de Janeiro, 11 anos a criança, do Rio de Janeiro, veja só, mas você vê a realidade, porque, toda criança gosta daquele programa do, do, do Madruga, certo, o Madruga, ele é muito inteligente, Deus deu o tom pra ele.